Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente esta petição 227.13 é subscrita em primeiro lugar por Sandra Cristina Santos Oliveira e subscrita por 83.678 cidadãos. E com esta petição pretendem os subscritores que o acompanhamento no parto se reporte quer à mãe, quer ao pai. No âmbito das audiências que realizamos para a elaboração deste relatório, ouvimos muitos dos seus subscritores, nomeadamente a sua primeira subscritora, que importa aqui referir, exerce em Portugal a atividade de doula, constituindo uma atividade que é de acompanhamento emocional na gestação e no parto, mas que não pode ser confundida com a de parteira, uma vez que não tem aptidões técnicas. Ou seja, o que se pretende com esta petição é que para além do acompanhante que está previsto na Lei 13.2014, que pode ser o pai ou qualquer outra pessoa da escolha da grávida, e isto é a lei que o diz e, portanto, é para ser cumprida por todos, para além desta pessoa seja introducido ainda o terceiro acompanhante. Ora, o Partido Socialista, obviamente que é sensível a todas estas questões, pretende e defende que a grávida tenha ao seu dispor todo o apoio clínico afetivo e emocional e, portanto, estaremos sempre abertos também a esta discussão. Contudo, deverá sempre ser ponderada e avaliada se uma terceira pessoa no ato do parto não coloca em causa as ações clínicas necessárias, as técnicas de atuação clínica em resposta a complicações inesperadas e também que não põe em risco o cumprimento das normas de controle e prevenção das infecções hospitalares. Muito obrigada.